Salve andarilhos! Hoje nós vamos subir o Mestre Álvaro na Serra do Espírito Santo. O tempo tá nublado, mas vamos lá. Vinheta! Vinheta! Salve andarilhos! E olha só, um andarilho e um herói. Chico Prego é a representação de uma das maiores revoluções que aconteceram no Espírito Santo. Chico era um escravo e líder da Revolução Enqueimado, enforcado em 11 de janeiro de 1850. Além do andarilho e do herói, Suzy Nunes, minha grande amiga e cineasta, produtora cultural, daqui da Serra e de todo o Espírito Santo. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição foi construída em 1769 e é em seus jardins que é fincado o mastro símbolo máximo da festa do ciclo folclórico e religioso de São Benedito, realizada há mais de 160 anos no dia 26 de dezembro. Se liga só neste altar. Uau! Eu amo serra. Difícil não amar com tanta beleza, não é mesmo? Mais uma selfie com a Suzy e vamos para o nosso destino. O Mestre Álvaro! A equipe já está aqui? É o início da Missão Mestre Álvaro, filme de Suzy Nunes. Olha ela aí. Eu e o Mestre. Um set maravilhoso para rodar um filme. O dia está meio nublado, mas isso não desanima um andarilho experiente como eu. Boizinho? Muuu! Olha, a Pedra da Tartaruga. Se liga só nesta trilha. Uau! Que top! Trilha fechada no Mestre Álvaro. Vamos subindo e subindo. Esta montanha que serve de ponto de referência para os navegadores. Vamos saber mais daqui a pouquinho. Fica aí. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo deste andarilho aqui. A beleza de todas as cores em todos os lugares e ângulos. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. A vida é presente em todas as nascentes. Um andarilho de verdade sabe a importância de respeitar todos os seres. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Todas as nascentes. Ah, o barulho da água correndo. Um frescor que só lugares assim podem proporcionar. E aí E aí Se inscreva no canal. Uma paradinha para o lanche. Enquanto o pessoal está filmando o drone fazendo o seu voo, eu estou aqui. Mata Atlântica. Dá para ouvir muitos pássaros, muitos insetos, muita mata. É um lugar muito bonito, muito lindo mesmo. Aqui perto da queda d'água, olha que passeio maravilhoso. Que trilha maravilhosa. É um pouco difícil chover. Talvez dificuldade nível 8, 7. Depende, né? São tantas trilhas aqui. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo deste andarilho aqui. É coisa boa, muito boa, muito boa mesmo. Mesmo, 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 mesmo. Continue a andar, continue a andar, a subir, a descer. O importante é sempre ir para frente. Poxa, eu querendo ver animais aqui. Chato isso. Árvores altas e centenárias. A caminhada é longa, mas é possível se distrair. Se liga só naquele topo. Nosso guia é o Júnior Nasdaung Guardiões do Mestre. E se você quiser saber mais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Júnior Nasdaung Guardiões do Mestre. Ops, tem alguém esperando. Ei, tudo bem? Podemos passar por aqui? Acredito que sim. Viu só eu me despedindo em vaquês? Entrando nessa trilha mais fechada com árvores centenárias maravilhosas. Trilha na mata fechada é uma delícia, apesar do cansaço. Mas um andarilho de verdade não se cansa. Não, não se cansa. O importante é continuar. Quase me deu o teto preto aqui. O documentário Missão Mestre Álvaro da Suzy Nunes. E muito breve, 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 brevemente. Estou mostrando os bastidores desta andança cansativa, prazerosa, é claro. Do Mestre Álvaro aqui na Serra. No Espírito Santo. O estado capixaba deste andarilho aqui. Aqui tem um frescor maravilhoso. Nossa, muito bom mesmo. Eu estou gostando. E vocês estão gostando? Escreva aqui nos comentários o que você está achando dessa andança, dessa subida, dessa trilha deste andarilho aqui. Ali está as Três Marias. Do Velho Mestre, que aqui de cima dá pra ver tantos lugares do Espírito Santo. O Velho Mestre agora se transforma em um sete. Para as filmagens de um documentário sobre ele mesmo. De uma cineasta, que assim como este andarilho aqui, também ama o seu estado. Ama nossas cores, as nossas matas e pedras, as nossas praias. O nosso céu. E a Suzy Nunes até criou um bordão que faz muito sentido. Espírito Santo, seu lindo. Ela tem razão, hein? Um andarilho que olha de cima, um pouco da serra, de Vitória. E de Vila Velha, que saudade de Vila Velha. A Suzy Nunes até criou um fonte de Vila Velha. Um lugar que faz muito tempo. E a Suzy Nunes até criou um lugar com o trono de Vila Velha. Um lugar que faz muito tempo. E a Suzy Nunes até criou um lugar. E o Doral Velha. E a Suzy Nunes até criou um lugar de Vila velha. Depois do primeiro dia de gravação Do filme Missão Mestre Álvaro É hora de ir pra casa Até a próxima Tchau Tchau Tchau